Música Olá meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito amor e muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna. Você já sabe né, sempre baseado claro que no nosso amado evangelho, luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Lembrei, manda sua pergunta para mim direto no site do institutonamastê.com.br ou no Instagram. Especificamente na postagem das pílulas, a gente está publicando no Instagram, tá bom? E lembra de baixar nosso aplicativo IRM Oficial, nunca é demais repetir, ele é gratuito. E você nunca mais vai ficar sem receber as pílulas. Vai que no dia que você mais precisa, a pílula não chega para você porque alguém esquece de enviar. Tá bom? Baixa o aplicativo, isso nunca mais vai ocorrer. Gente, hoje eu queria responder uma pergunta muito, muito especial, feita por uma ouvinte nossa. Ela não pediu o anonimato, mas novamente, acho que por uma questão de respeito né, eu não vou falar o nome dela. Mas o resumo é o seguinte, ela conta uma história de uma vida financeira difícil, fala que é esforçada, muito inteligente, mas fala que vira e mexe, ela cai em golpes, os projetos profissionais não dão certo, como se fosse uma espécie de looping, que ela não consegue sair. Ela começa a progredir, progredir, cai financeiramente de novo, perde tudo, tem que morar de favor na casa das pessoas e ao mesmo tempo dá para perceber que ela tem uma grande autoestima, que realmente ela é uma pessoa bem capacitada, bem inteligente, mas aí não consegue sair de onde ela está. Então ela fala que já acompanha nossas maratonas, que é doida para fazer os nossos cursos do coach financeiro, mas foi incrível que pareça, às vezes tem dificuldade até para comer. Então eu falo, Ricardo, como é que eu me liberto disso, hein? Como é que eu me liberto desse looping existencial de problema financeiro? Poxa, pergunta maravilhosa. Gente, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ninguém aqui na Terra está taxado para ter que passar por uma situação de forma eterna e imutável, ligado a dor, a tristeza ou a miséria. Pelo contrário, sem dúvida alguma, o nosso planeta, ele nos recebe como uma escola recebe alunos, recalcitrantes que precisam passar por determinadas lições e que muitas vezes repetem a mesma série para aprender coisas que não aprenderam antes. Isso se aplica a mim, se aplica a você, se aplica a todos nós. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o fato de a gente entender uma lição com a mente racional não significa que a nossa alma se libertou daquele processo energético que nos vinculou à necessidade da lição. Então vamos lá. Você errou no passado em três existências. Fez mau uso do dinheiro, lesou diversas pessoas e esse é um processo kármico que você carrega. Você reencarnou, passa por dificuldades financeiras, não se lembra do que fez, mas sente um desejo enorme de mudar. Ótimo, graças a Deus, já começou a progredir. Mas o fato de ter essa consciência não quer dizer que está tudo pronto e quites e que já tudo está pronto e mudado e vai passar a ter tudo de novo. Não. Muitas vezes a gente vai ter que passar por um processo de desafio durante algum tempo para a gente mostrar para o universo que a gente mudou. Para mostrar para o universo que a nossa relação com o dinheiro agora é de harmonia. Para mostrar para o universo que a gente tem humildade. E não, muitas vezes, para testemunhar a humildade que nós precisamos ter. Por quê? Porque nós fizemos muitas outras pessoas passarem, às vezes, algumas dificuldades que não deveriam. Gente, isso não é regra. Isso não quer dizer que é sempre assim. Cada caso é um caso. Eu estou apenas dando um exemplo, tá? Deixa eu só enfatizar isso de novo. Mas é um exemplo real. Isso não tenho dúvida nenhuma. Então, baseado no que eu estou te dizendo, esse looping, muitas vezes, nada mais é do que o universo dizendo Calma, você está no lugar certo, mas ainda não terminou a prova. Estuda mais um pouquinho. Entendeu? Calma, você está progredindo. Vai funcionar. Mas tenha um pouco mais de paciência. E é isso que, às vezes, a gente não tem. Porque a gente quer resolver rápido. Não, já entendi a minha lição. Já resolvi tudo. Normalmente, a pessoa que fala assim não entendeu nada não, viu? Minha experiência tem mostrado exatamente isso. Normalmente, as pessoas que entendem a lição, elas são calmas. Elas são pacientes. Normalmente, realmente, quem entende a lição faz a sua parte em relação a tudo. A saúde, o relacionamento, a família, a parte profissional, a parte financeira. Já não se apega, sabe? A mudança e o resultado em si. Vai desfrutando da vida da melhor forma possível. Entrega para a vida o tempo da recompensa. O tempo da colheita. E se preocupe em fazer um bom plantio. Então, o que eu faria no seu lugar? Até porque, sendo muito honesto, foi o que eu fiz quando eu me vi em situações difíceis, né? Mais de 50% da minha... Vou fazer um cálculo aqui para não mentir para vocês. Olha. Mais de 50% da minha vida, literalmente mais de 50%, eu passei com muita dificuldade financeira. Ou pouca dificuldade financeira, mas sempre com dificuldade financeira. Sabe, até realmente as coisas se ajustarem, eu posso te afirmar, estou chutando aqui em torno de 60%, ou 60%, 65% da minha existência, né? Com a idade que eu tenho hoje, foi ligado a grandes provas. Então, eu fico imaginando, se eu tivesse desistido lá atrás, sabe? E se eu tivesse me entregado à revolta lá atrás, à desarmonia? Quantos projetos que eu abracei deram errado? Pessoas que me passaram para trás? Ah, gente, vocês não fazem ideia. Quando eu comecei com o instituto, quantas pessoas duvidaram de mim? Então, assim, foi difícil. Chorei, fiquei triste. Muitas vezes pensei em desistir. Sabe, quantas vezes eu tive a chance de não ir adiante? E, assim, a sustentação da mão divina do nosso lado é muito grande, né? E eu falo isso aqui em casa, falo isso para os meus filhos. Graças a Deus, eu não desisti. E se eu tivesse desistido? Então, muitas vezes, cada um de nós está a um passo da próxima fase existencial na questão financeira. Mas se a gente desistir pela ansiedade, porque a gente julga que já está pronto, naturalmente isso não acontece. Então, minha sugestão, continue estudando. Você que me mandou mensagem, faça todos os cursos que puder. Não pode pagar, faça gratuitos. Coloque em prática tudo que tiver ao seu alcance. Faça sua lista de gratidão. Mostre para o universo que, mesmo com a vida limitada, você é uma pessoa grata. E na primeira oportunidade que tiver, vá crescendo. Vá crescendo financeiramente, vá crescendo intelectualmente. Vá agregando valor ao mundo e aos outros. Porque vai chegar uma hora que, sem você perceber, você vai começar a mudar esse jogo. E vai começar a atrair um monte de abundância. Porque você não desistiu e não vai desistir. Porque se você ficar pelo meio do caminho, aí sim o looping vai continuar. Que é o que acontece com muitas pessoas que não entendem a lei divina. Tá bom? Deus abençoe vocês. E de verdade, gente, espero vocês. Semana da prosperidade e da abundância. Muita coisa que eu vou trazer semana que vem. Eu acredito que vai fazer muito sentido para vocês. Vai ajudar muita gente. Mas aí é com você, né? Se inscreve. O link tá no banner da pílula. Tá rolando, né? Todo dia eu mando áudios exclusivos com exercícios fantásticos para a galera que está inscrita no Minuto Prosperidade. É só entrar na maratona e se inscrever no nosso canal do WhatsApp. É gratuito, né? É só para quem tá na maratona. Então dá tempo. Hoje já teve exercício. Ontem teve, antes de ontem. Vocês estão perdendo. Então vamos lá. Se inscreve agora. Divulga para os seus amigos. Tenho certeza que vocês vão amar. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E ó, amanhã é Evangelho no Lar de volta. Sexta-feira. Estou esperando vocês às dez e meia da manhã. E seis e quarenta. Tenha um bom dia, prosperidade. Acorda cedo. Você começar seu dia muito bem comigo. Até breve. Até muito, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho